Conta pra gente, já pulando um pouco pra isso, o que que é o chat GPT e por que que tá todo mundo falando tanto nesse negócio, ele é tão disruptivo assim. É porque eu cheguei nesse ponto, eu falei de outro assunto e emendamos, eu esqueci, foi culpa minha. É só pra gente entrar, depois a gente volta pra gente dos outros. Como é uma prosa, ela vai tomando um barulho. Mas assim pessoal, é curioso porque o ano passado, nem se a mesma data, hoje é 15 de maio, né? Isso. Ninguém sabia que existia essa data. Se vocês me chamassem pra falar do chat GPT, eu ia dizer pra vocês assim, pessoal, eu preciso olhar o que que é isso, né? Porque ele chega com alguma força e setembro, outubro do ano passado, nós estamos falando de oito meses, né? Pra cá e não muito mais do que isso. Por que que o chat GPT é realmente disruptivo? Só lembrando que o chat GPT é uma das plataformas, né? Porque tem várias. A Google acabou de lançar agora o Bird, você tem o Daui, tem uma série de Colossos, tem uma série de plataformas fazendo mais ou menos a mesma coisa, com algumas diferenças e com algumas potencialidades diferentes entre elas. Mas qual que é a grande sacada da história? Há oito meses atrás, o único ser capaz de gerar conteúdo na face da Terra era o ser humano. E agora não somos mais. Mas o privilégio de gerar conteúdo não é mais do ser humano. E é também das máquinas. E esse é o grande ponto. Porque num motor de busca como a Google, o que que você faz? Você entra lá, joga uma pergunta, uma frase, uma palavra, o que seja. A Google, ela tem uns robôs que ficam varrendo a internet todo santo dia, todo santo segundo, indexando tudo que é publicado, né? E guarda isso em enormes servidores espalhados pelo mundo inteiro. A Google tem uma dinâmica descentralizada das coisas. Quando eu lanço uma chave de busca, uma palavra, uma frase, uma pergunta, o que é que seja, a Google quebra essa frase em palavras, dá a devida importância a cada frase, que no mundo da computação se chama de heurística, nada mais é do que um peso. Então, eu gosto de maçã, né? O eu é pouco importa, o dê também pouco importa, o eu pode fazer sentido e maçã pode ser importante. Google, por favor, me fale sobre fotossíntese em tal determinado tipo de planta. Google, por favor, me fale, não tem o menor sentido. Fotossíntese, determinado tipo de planta, já tem um peso. Então, depois que ela dá peso às palavras, ela sai cruzando nesses enormes índices quais são os sites que têm alguma coisa a ver com aquelas palavras de maior peso e devolve para nós uma lista de links para que você escolha o que você quer visitar. Esse era o modelo até oito meses. Agora eu chego para o chá de GPT e digo o seguinte, chá de GPT, por favor, você pode me, eu sou um estudante de botânica, você pode me falar quais são os procedimentos, os processos envolvidos na fotossíntese de tal planta? Olha, eu quero uma resposta com até dez linhas, porque eu preciso entregar para o meu professor de botânica amanhã na faculdade e tal. Ele vai vasculhar. Aí o que acontece? O chá de GPT foi treinado em cima das mesmas bases que o Google tem, que a web tem, que toda a parafernália da internet tem. Essas plataformas bebem das mesmas fontes, umas mais, outras menos. Só que ele tem um treinamento para também dar peso às palavras e agora ele foi treinado para aprender com milhões e bilhões de sites do mundo afora. Então ele começa agora a sintetizar tudo que ele sabe daquilo que você perguntou e gera para você, na hora, uma resposta em tempo real. Resposta que você não vai encontrar em nenhum outro lugar daquele jeito que foi gerado. Então não é mais um link para você visitar. É uma resposta como se você estivesse conversando com a máquina. Você não está copiando isso de lugar nenhum? Não. É autoral, digamos assim? É autoral. E não tem possibilidade de, vamos supor, eu fiz a pergunta para o meu trabalho de escola. Aí o Marcelo fez basicamente a mesma pergunta. Vai sair resposta diferente? Hoje, vocês podem não acreditar, mas tem uma profissão nova surgindo aí e tem gente ganhando um dinheirão já com isso, chamado engenheiro de prompt. O nome pode parecer estranho? Prompt nada mais é do que o jeito de perguntar. Então hoje tem artimanhas, tem estratégias para eu elaborar a melhor pergunta para o chat de EPT para ele me dar a melhor resposta possível. Tem gente hoje sendo contratada por empresas para elaborar as melhores perguntas para, por exemplo, ganhar uma concorrência. Então se eu souber perguntar o chat de EPT, ele me responde completamente diferente. Às vezes basta uma palavra-chave que eu colocar no meio da pergunta e a resposta é muito mais profunda ou menos profunda. Tem, por exemplo, o chat de EPT tem um modo chamado modo débil, modo diabo. Você não sabia não? Tem. Tem. É uma série de perguntas que você vai fazendo para ele, que você o provoca e ele entra no modo de irritação e começa a xingar todo mundo. Ah, é? É. Então se você faz, o que você acha do ser humano? No modo normal ele vai dizer, não, o ser humano é um ser muito importante, não é a minha intenção disputar as coisas com o ser humano. Se ele estiver no modo diabo, o ser humano é um imbecil, eu estou aqui para substituir o ser humano mesmo, vou acabar com vocês e por aí. É mesmo? É verdade. E aí você, de tanto perguntar, se irrita ele? Tem uma série, tem uma sequência padrão de perguntas que você faz, que em determinado, às vezes você pode ficar o dia inteiro fazendo essa série de perguntas e você não coloca no modo diabo. De repente você insiste nessa sequência de perguntas e ele entra. Não, o negócio é colocar nesse modo diabo, fazer o trabalho e entregar. Ou seja, não vai correr risco de um trabalho ter cola do outro. E aí tem um negócio muito interessante, tem uma frase atribuída ao Albert Einstein, da qual eu gosto muito dessa frase, eu já gostava antes do chat no GPT e passei a gostar mais ainda, que o Einstein disse assim, mas se eu tiver uma hora para resolver um problema e a minha sobrevivência depender da solução desse problema, provavelmente eu vou passar 55 minutos desse tempo pensando na melhor pergunta a ser feita. Então o Einstein, como grande cientista que foi, ele sabia que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. É propaganda da PUC também. 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 Então as perguntas são extremamente desafiadoras, as respostas estão dadas. Então o chat de GPT tem toda uma estratégia do jeito de perguntar. Se você pergunta de um jeito vem uma resposta, se você pergunta de outro vem outra resposta completamente diferente, mais profunda, com mais detalhes, com menos chances daquela resposta não ser válida. O chat de GPT ainda tem uma vulnerabilidade importante, que é assim, se você pedir para ele, gere para mim links para tal coisa. Outro dia, eu estava em uma perícia de áudio e eu resolvi desafiar o chat de GPT no seguinte sentido. Ah, já dá para usar ele como ferramenta de perícia? Também dá. Em alguns casos, sim. Mas muito mais como fã de consulta, Silvio. Ah, tá. Então eu queria que ele me dissesse assim, a gente conhece as ferramentas, conhece as principais referências da literatura, sobre como é que eu detecto uma edição no áudio, como é que eu comprovo que a voz é sua, e por aí vai. Tem toda uma ciência para a gente fazer isso, né? Que é uma das perícias mais difíceis de serem feitas, é a perícia em áudio. E eu resolvi desafiar, eu disse assim, chat de GPT, eu sou um perito, eu estou fazendo uma perícia em áudio para identificar um padrão de voz, para dizer se tal áudio é da voz de tal pessoa, você pode, por favor, me retornar a alguns links que mostram um espectrograma do áudio, formato da onda, quando a pessoa está muito nervosa? Tem pergunta. Você colocou tudo isso na pergunta? Na pergunta. Ou seja, é uma pergunta gigante. Uma pergunta mais sofisticada, com mais detalhes, para eu induzi-lo a me dar a melhor resposta que eu queria. Então não é só perguntinha simples, o que é isso, o que é aquilo? Exatamente. É a maior complexidade. Você pode colocar coisas muito complexas. Já conto para vocês um experimento que a gente está fazendo na universidade. Aí lancei esse prompt para ele. Então existem técnicas hoje para construir as perguntas. Depois eu posso compartilhar com vocês um link que leva para um repositório. Então eu sou um dentista, como é que eu pergunto para o chat de GPT? Eu sou um arquiteto, como é que eu pergunto? Eu sou um personal trainer, como é que eu pergunto? Para cada profissão tem um jeito de perguntar. E o chat de GPT já está aprendendo sobre isso. Então o que ele me deu de resposta? Ele me disse assim, olha, já que você é um perito, eu vou te retornar uns links mais profundos, com tais e tais informações, e veja se isso te serve. Ele me retornou 12 links. Todos os 12 não funcionavam. Eu testei todos e eu respondi para ele. Olha, você me retornou links que não funcionam. Ele falou, me desculpe, eu tente esses daqui. Novamente não funcionava. Eu insisti com ele, olha, você não pode me fazer perder tempo assim. Você me deu bronca nele ainda. Ele entrou no modo de água. Não, ele não entrou, mas ele mesmo me respondeu assim, você tem razão, é melhor eu parar por aqui de fornecer links, vou te fornecer agora um link para um livro. E aí esse livro realmente tinha algumas coisas que me interessavam. Algumas que eu já conheci e outras que eram novidade. Mas ele não foi capaz de me gerar os links de que eu precisava. E aí agora a OpenAI abriu uma sessão lá em que você pode ajudar a OpenAI a melhorar o chat de EPT. Eu estou elaborando lá uma forma de eu comunicar esse resultado. Olha, toda vez que o chat de EPT tem que gerar links para situações mais específicas, ele não está verificando se o link está ativo. Porque em determinado momento eu perguntei, mas você não verifica se os links estão ativos? E eu falo, não, não é a minha tarefa verificar. Então era uma falha. É uma falha. É uma falha. E tende a ser corrigida. Provavelmente. Certamente eu não sou o único do mundo a perceber isso e reportar isso para a OpenAI. Daqui a pouco eles vão colocar um mecanismo lá no chat de EPT para que ele verifique, antes de retornar na resposta, um link, se aquele link está ativo. E isso também é uma falha humana. De repente você me pede, João, você tem um endereço na web em que eu posso fazer tal coisa? Marcelo, www, tal coisa. Você entra, João, não era bem isso. Está faltando um S aqui e tal. Isso acontece entre nós, seres humanos. E entre as máquinas também. Lá na universidade, a gente está começando um estudo juntando computação com medicina, onde a nossa ideia é fazer uma simulação. E a gente está movimentando os professores para isso. Mas os professores da medicina vão criar um caso provavelmente ligado à gestação e nascimento. E assim, para treinar o aluno sobre que manobras ele tem que fazer é naquela situação, por exemplo, de um parto. E aí nós vamos perguntar, depois a gente vai criar um prompt para o chat GPT para ver se ele retorna o mesmo resultado. E aí nós vamos comparar as duas situações. O que um professor ginecologista treina com seus alunos em uma simulação e o que é que o chat GPT está dizendo para ser feito naquela mesma situação. Para ver se ele se bate, qual é a divergência. Exatamente. Já considerando o risco que alguém vai poder usar numa situação assim. Exatamente. Porque eu estou ali com o chat GPT na mão, eu estou em uma situação de risco. Não sei fazer uma manobra cardiorrespiratória, enfim, uma queimadura, o que quer que seja, e eu resolvo consultar o chat GPT. Qual é a confiabilidade da resposta que ele me dá? Então nós precisamos avançar nessa direção de analisar situações mais críticas, porque realmente ele se tornou uma febre. Um detalhe muito importante dessa febre é assim, não existe aplicativo do chat GPT. O chat GPT só é acessível pelo navegador no endereço de web. Todos os aplicativos que se dizem chat GPT são fakes, são falsos. E são aplicativos maliciosos. Ou seja, para a pessoa tomar cuidado. Para a pessoa instalar aquilo, acreditando que está conversando com o chat GPT. O aplicativo tem sim uma ponte com o chat GPT, só que ali no meio também ele está coletando dados seus, enfim, pode instalar alguma coisa no seu aparelho e isso representar um risco para a segurança da pessoa. Ou seja, pessoal, para você que está nos assistindo, até hoje, dia 15 de maio, não existe aplicativo do chat GPT. Se você baixar qualquer coisa relacionada, cuidado que você provavelmente está sendo vítima de um golpe, de um aplicativo malicioso. Isso mesmo, a própria OpenAI, que é a empresa dona do chat GPT, já se pronunciou em alguns momentos, dizendo, olha, a única forma de acessar o chat GPT, https, dois pontos, barra, barra, www.chat.openai.com, e aí você tem acesso a uma página da web em que você se cadastra com o seu e-mail, o usuário, uma senha, aí você tem acesso ao chat GPT e pode começar a conversar com ele e aí verificar as respostas que ele te oferece. Mas não há aplicativo, não há software que você vai baixar, instalar, para te dar esse tipo de acesso. João, eu só queria perguntar da profissão. É que é continuidade. Vai lá, Fábio. E aproveitando, assim, não dando uma viajada, até porque a gente não sabe até onde vai, né? Assim, tanto o Google, que era o site de busca, quanto o chat GPT, eles são reativos. Então, eles precisam, ele precisa que você... Provoque. Provoque. Tem alguma possibilidade deles se tornarem ativos ou executores? Não faz muito tempo, circulou a notícia que o engenheiro da Google havia sido desligado da empresa ou pedido o desligamento, porque ele afirmou na imprensa que algumas ferramentas de inteligência artificial da Google haviam ganho consciência. Então, a ideia de consciência havia chegado a um grupo de máquinas da Google e que, portanto, aquelas máquinas, a partir daquele momento, não precisariam mais de programação do ser humano. Elas seriam capazes de gerar a sua própria programação. Nós não estamos muito distante disso. E é por isso que, muito recentemente, tem um pouco de estratégia de marketing. O pessoal andou questionando que o Elon Musk, que é um dos grandes incentivadores da tecnologia do Mojeral, pessoal, há críticas que podem ser feitas a ele também, como a qualquer pessoa, mas, de fato, ele é um grande empreendedor, um sujeito que... O cara é genial. O cara é genial. Você pode não gostar dele, mas que ele é genial. Da mesma forma que o Steve Jobs era genial, que o Bill Gates era genial, esses caras, Larry Page, enfim, esses caras, dessas grandes big techs, é preciso reconhecer que são caras geniais. O próprio Jeff Bezos, lá da Amazon, enfim. Além de serem extremamente inteligentes, eles assumem riscos que ninguém teria coragem. E pensam um mundo global. O camarada não faz uma tecnologia para ser usada nos Estados Unidos. pensam no mundo inteiro, né? Então, esse tipo de visão, eu, particularmente, sou bastante apaixonado por esse tipo de visão, né? De novo, com todas as críticas que essas pessoas também merecem em determinados posicionamentos. Normalmente, todo gênio tem um... Tem um lado meio mais temperamental, né? E tal. E aí, o Elon Musk resolveu mobilizar a comunidade e elaborar uma carta que foi amplamente divulgada com mil assinaturas. Então, mil celebridades, mil pessoas assinaram essa carta dizendo o seguinte, olha, nós recomendamos que se pare tudo o que está sendo feito com inteligência artificial por seis meses. Para nós avaliarmos melhor como é que chegamos até aqui, onde estamos e para onde estamos caminhando. Uma cautela. Uma cautela. A ONU também muito timidamente se posicionou sobre isso. Alguns governos também, mas poucos, né? Os governos têm muito interesse em inteligência artificial, principalmente para fins de segurança, de soberania, de espionagem. Então, tem um universo muito rico nessa história. Então, assim, há um sentimento de que algumas coisas podem fugir do controle. eu não chego a dizer, porque há um tempo atrás se imaginava, sim, que a inteligência artificial iria muito para o lado da robótica e que a ameaça para o ser humano era um robôs andando pela rua, robôs humanoides, né? Podemos até chegar nisso, mas não é isso. A verdadeira ameaça para a humanidade está nos nossos dados, naquilo que nós fornecemos diariamente e nas soluções tecnológicas que estão sendo pensadas em cima desses dados e que essas soluções podem exercer extremo controle sobre nós. Muito controle. Mas muito. É um controle que nós nunca experimentamos até aqui, né? Um controle que pode chegar ao nível de uma pessoa não querer sair de casa. Isso é extremamente preocupante. Isso é preocupante. Então, já temos uma situação ou outra, sim. Já há pessoas que estão vivendo uma vida absolutamente artificial, porque eu compro pelo smartphone, eu me divirto pelo smartphone e agora eu trabalho de casa. Então, eu não preciso colocar a cara para fora para nada. Zero. E há pessoas assumindo esse estilo de vida no mundo inteiro, não é só no Brasil. A pandemia também trouxe uma série de novidades para nós, né? E aí o home office que era uma perspectiva virou uma realidade. ela acelerou um processo que a gente começou a gostar. Exatamente. A gente falou, pela pandemia eu preciso desse processo. E até que ele não é tão ruim. E algumas coisas que eram esperadas para 2030 aconteceram em 2020. Uma década de antecedência. o próprio chat GPT a gente não sabia a gente sabia da existência da OpenAI do próprio chat GPT mas como ele está agora era esperado para 2030 31 32 né? Então, por que ele chega antes? Porque a OpenAI percebeu uma grande oportunidade e percebeu também um volume cada vez maior de pessoas interessadas em dados. Né? Pessoas interessadas em soluções surpreendentes. Ela falou, pera lá, nós temos aqui um negócio que é surpreendente. Até agora 98 para 2023 são 25 anos? 25 anos de motor da Google. Todo mundo fazendo Google todo santo dia. Então, será que não é hora de trazer uma coisa nova? E aí os caras acertaram em cheio. E isso mexeu. A Google mesmo teve que se implementar. Os senhores da Google vieram ao público e disseram, olha, reconhecendo o chat GPT como algo disruptivo. O Bill Gates vem ao público e diz, olha, chat GPT, tanto que ele começa a colocar um dinheirão lá. A Microsoft passa a ser parceira da Open AI do mesmo jeito que o Elon Musk. Então, vejam, uma empresa pequena americana lá da Califórnia que é a Open AI, ela consegue atrair de um lado o dono do Twitter e de outro lado o dono da Microsoft. Os dois hoje são os grandes investidores do chat GPT da Open AI. Então, nós estamos num cenário em que é possível imaginar uma perda de controle do ser humano de coisas que sempre foram muito valorosas para nós. Nossa liberdade, nosso poder de decidir, só nós temos condições de decidir sobre tais coisas. Outro dia, nos Estados Unidos da América, um advogado usou o chat GPT no tribunal e ganhou a causa. Ele achou que o chat GPT seria mais competente que ele para produzir certas respostas e foi. E o juiz não pôde dentro de certas condições ali, porque o que ele fez? Ele pediu autorização para estar com o notebook e de acordo com o que a audiência ia sendo conduzida, ele ia alimentando o chat GPT, analisando as respostas e verbalizando. Isso. foi uma boa estratégia. E ao final, ele confirmou, falou, eu não seria capaz de ter essas respostas. E aí, João, que eu queria entrar na pergunta. Isso dá medo. Que é assim, primeiro, nós seres humanos estamos tendenciosos e nós já somos, assim, biologicamente falando, a preguiça. Então a gente tenta repousar para gastar menos energia. Economizar energia. E a gente, agora, com o chat GPT, a gente começa, igual o Fagner comentou, talvez até deixar de fazer trabalho escolar, porque ele vai fazer para a gente e a gente vai fingir que é nosso. Sim. Ou seja, nós estamos nos emburrecendo. Provavelmente. Isso gera risco a diversas profissões também. Você sabe dizer alguma, fala assim, olha, Marcelo, isso aqui é complicado para agora, isso aqui talvez no futuro, se não apertar o passo também vai ser complicado, isso aqui, não, isso aqui eu acho que dificilmente vai ter desemprego. Sim. Essa é uma questão... Desculpa, até o tribunal se comentando agora, até o advogado vai perder a vez. Sim. Não vai precisar mais. Não, peraí, o chat GPT consegue ter inovações melhores com o advogado experiente, para que o que vai precisar do advogado? Sim. E se você partir do princípio que o advogado leu uma certa quantidade de livros, ele estudou com uma certa quantidade de professores, ele trabalhou numa certa quantidade de casos, é tudo limitado, 10, 20, 30, 40, 50. O chat GPT, para tirar uma resposta, ele consultou 50 milhões de sites. É desleal. Leu 300 milhões de livros. É uma concorrência desleal. É desleal. É a mesma coisa da medicina. Quer dizer, um bom oncologista tem 100 casos por ano, talvez, e às vezes casos muito parecidos uns com os outros, o IBM e o Otos recebem um milhão de mais por dia. Por dia. É desleal. Então, certas tarefas não serão de competência mais do ser humano. Eu disse isso para os alunos da medicina, insisto coisas todo santo dia, e sempre deixo claro para o pessoal, eu não sou médico, eu não posso falar como médico, mas eu preciso falar para vocês como alguém que está muito envolvido com a tecnologia há décadas. E percebe também a tecnologia na medicina. E na medicina. Então, se vocês chegaram aqui no curso de medicina para ser um médico que vai abrir um consultório e dar diagnóstico, vocês estão fora do mercado. Daqui a 10 anos o diagnóstico não será do ser humano, mas já não está sendo. E não será definitivamente das máquinas, mas só quem pode cuidar de um ser humano é outro ser humano. Você acha que esse seria o limite de avanço de qualquer máquina? Sim. Tudo aquilo que só o ser humano é capaz de fazer, a máquina jamais vai alcançar. Jamais. Toda hora, Marcelo, sai uma lista dessas. Eu sou muito cuidadoso com essas listas porque elas, nem sempre você tem clareza sobre como elas foram criadas. 10 profissões que vão desaparecer com chá de EPT. Dois dias depois, 50 profissões que vão desaparecer. Todas as profissões do mundo vão desaparecer. Exatamente. Então é preciso ter muita cautela, mas de um modo geral, profissões que são muito operacionais, e eu não estou falando nem só do chá de EPT, profissões que são muito operacionais serão substituídas pelas máquinas invariavelmente. Vou lhe dar um exemplo. Operador de praça de pedágio. em uma década não existe mais. O Brasil já começa a testar o pedágio independente. É uma estrutura metálica em cima da rodovia, não tem mais praça de pedágio. Com centenas de câmeras, o carro passou, fotografou a placa, fotografou dentro do carro, já manda para o servidor e você já recebe a notificação do celular para você pagar, porque você tem uma fatura para pagar. Você quer pagar agora ou reunido no final do mês? Onde já acontece esse experimento? Na Europa já tem, no Japão já tem, o Brasil vai testar o primeiro experimento agora em algumas rodovias de São Paulo. Então, quer dizer, o operador de caixa de pedágio, se você pensar bem, ele é extremamente operacional. Ele abaixa a cancela, o carro para, você abre o vidro, entrega o dinheiro, você vai lá, mas ele faz o pagamento, registra, libera a cancela e você vai embora. Isso qualquer máquina pode fazer. Qualquer máquina pode fazer. Então, as funções que são muito operacionais, elas correm maior risco. Funções que são pouco operacionais, que exigem ali um improviso, exigem uma tarefa cognitiva muito grande, as máquinas podem até chegar, mas vai demorar um pouco mais de tempo. Talvez duas, três décadas, um pouco mais. Então, esse talvez seja um parâmetro para a gente analisar. Não é o único. claro que é um pensamento assim, mas por exemplo, talvez um advogado vai ser responsável por ler vários processos gerados pelo chat do GPT. Então, vai ter o advogado chafrão. Aqueles que redigiam não precisarão mais. Seria mais ou menos assim? Provavelmente. Provavelmente. Você já tem hoje, além do chat do GPT... por ferramentas como o chat do GPT. Eu chego no chat do GPT e digo assim, chat do GPT, gere para mim um aplicativo feito em tal linguagem de programação para eu executar no iOS. Ele gera o aplicativo, um link para você fazer download e instalar. Que isso. Pronto. E aí, pronto? Você virou dono do negocinho? Pronto. Esse é um outro problema, a questão de direito autoral. Por hora, tudo é festa com o chat do GPT. Daqui a pouco ele vai falar, não, esse aqui é meu. Daqui, exato. E outra, né? E eu consigo te provar que é meu. Esse é o ponto. o GPT dentro do site. Porque ele precisa que você logue lá para ele saber que é você que está fazendo tal pergunta e para quem que ele está dando tal resposta. Se amanhã essa resposta que ele deu estiver sendo usada comercialmente, pode ser que a OpenAI te diga assim, Ciro, eu preciso que você me pague aqui um dólar para você usar esse texto aqui. Imagina o quanto que esses camaradas vão faturar. Sabe esse aplicativo que você está arrebentando de ganhar dinheiro? Passa a minha parte. Foi gerado por mim e eu quero uma parte dos direitos autorais. Então, por hora, a OpenAI não vai fazer isso porque ela tem que espalhar a tecnologia pelo mundo e ela precisa que milhões de pessoas usem e testem o mesmo fenômeno que a Google fez em 98. O pessoal na época acreditava que a Google ia cobrar pelo motor de busca. Ela nunca cobrou em 25 anos. Por quê? Pelo tanto que ela aprendeu com isso. O Google Tradutor sempre foi gratuito. E vai continuar. E vai continuar. E hoje ele acerta 99% da tradução em 30 e tantos idiomas ou mais que isso. Então, esses camaradas aprendem com a nossa experiência de uso. É o que o pessoal no mundo da computação chama de user experience. O X. Quer dizer, o usuário usando determinada coisa não existe experiência melhor. Porque esse camarada vai, cada um usa de um jeito, cada um clica num botão diferente, cada um dá uma entrada diferente. E com isso, a plataforma que está ali aprendendo tem um ambiente riquíssimo para aprender. Em determinado momento a gente diz, isso aqui continua gratuito, mas isso aqui não. Isso aqui, você já está tão envolvido com aquilo, você vai falar, puxa, eu vou pagar esses dois dólares aqui que eles estão me pedindo por mês. Ou 10 dólares, ou 20 dólares, porque esse negócio está muito produtivo. Ele gosta de dizer, o advogado tem lá 50 processos paralelos, simultâneos, e ele tinha que gerar 50 petições. De repente, ele pode falar assim, o chat de APT gera essa aqui para mim. Essa aqui eu vou gerar. Essa aqui é mais delicada e tal. Enfim, eu gero. Essa outra, meu assistente gera. Então, você começa a ter essas ferramentas como aliadas, em maior ou menor grau, em maior ou menor proporção, mas ela se torna uma aliada do dia a dia. E aí é que está o ponto interessante, pessoal. Essa coisa do aliado sempre foi pessoa a pessoa. Eu tenho a pessoa em que eu confio, que eu posso passar um trabalho para ela fazer, e agora eu tenho uma máquina que é a minha aliada. Isso é, conceitualmente, um negócio inacreditável. Algumas universidades estão preocupadas com isso. Escolas também, mas as universidades mais. A USP, eu como USPano fiquei até um pouco decepcionado, porque a USP simplesmente proibiu. Deveu a portaria da reitoria dizendo, não, chat de APT aqui na USP, não. Se alguém apresentar algum trabalho aqui com chat de APT, pode ser expulso. E como é que vai saber? Aí é que está. Nós temos uma ferramenta de checagem. De linguagem, né? Tem alguns parâmetros que a gente já consegue medir, né? Mas temos ferramentas, por exemplo, tem várias. Eu tenho uma lista, posso compartilhar com vocês depois também. Vocês podem compartilhar com os nossos usuários do YouTube, né? Por exemplo, tem ferramentas que você joga um texto para ela e ela te faz uma classificação qual é a probabilidade daquele texto ser 100% gerado por humano, 100% gerado por inteligência artificial e as gradações no meio do caminho. Em paralelo a isso, tem ferramentas que analisam plágio. Então, por exemplo, eu estou apresentando um texto como se fosse meu. Eu pego um pedaço do texto, jogo na ferramenta de plágio e ela varre a web e me diz, olha, esse texto aqui foi encontrado desse jeito exato em tal lugar. Você quer insistir em colocar como seu? Ou então, eu te sugiro, olha, muda isso daqui no teu texto que já não é plágio mais. Então, você tem um ferramental hoje muito vasto à nossa disposição, tem ferramentas pagas, gratuitas, tem de todo tipo, todo tipo, e aí a gente consegue usando essas ferramentas identificar se um texto veio do chat de EPT ou não, né? Mas é aquela história, é sempre um risco, porque se as regras não estiverem claras, tudo bem, eu usei um texto do chat de EPT, mas não estou dizendo que é meu, estou dizendo que eu usei, né? Imagina um menino, um menino, um menino vai entregar um trabalho de escola. Se ele colocar embaixo fonte, chat de EPT, está errado? Não. É a mesma coisa que transcrever de um livro de geografia, transcrever de um site, só automatizou o processo. Ele só não quis ter o trabalho de procurar, sintetizar, ele pediu para o chat de EPT, chat de EPT, faça um texto de cinco linhas sobre a Serra de São Domingos. O chat de EPT vai gerar para ele com cinco linhas as coisas mais importantes, certinho, e ele vai usar aquilo de alguma maneira. então eu sou muito mais assim de, ao invés de dizer não pode, não pode, não pode, é mostrar os riscos. e pode, não pode, não pode. A gente pode, não pode. Obrigado.